Bom dia, mais um morto na história da corrupção brasileira, na história recente. Apareceu o cadáver de um doleiro que foi preso duas vezes, foi solto por Gilmar Mendes e o nome dele é Cláudio Albernaz Coelho e a polícia acha que foi suicídio até agora, mas ainda não houve um exame mais completo. Eu fiquei pensando, só neste século, nesses últimos anos, teve o Toninho do PT em Campinas, prefeito, ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, que está na lista das investigações que as pessoas não acreditam muito, assim como a vereadora Marielle, a morte do ministro do Supremo, relator da Lava Jato, o Teori Zavascki, no desastre aviatório e os outros que foram executados, como Celso Daniel, como Toninho do PT, o Roberto do PT, executado a tiros em Orolândia, na Bahia, depois de ter dado informações sobre corrupção na Petrobras, a Priscila de Goaz Pereira, uma geógrafa que denunciou também corrupção na despoluição da Bahia da Guanabara. Enfim, a gente vê aí que tem gente da pesada envolvida, da pesada mesmo. Eu lembro de um cadáver que apareceu boiando no Lago Paranoá há alguns anos e estava envolvido em um esquema de corrupção no Rio Grande do Sul. Bom, ainda falando sobre essas questões da pesada, Michel Temer, o Coronel Lima, o ex-ministro Moreira Franco foram soltos por ordem de um desembargador do Rio de Janeiro, que, segundo os juristas com quem conversei, deu um despacho que faz o juiz Bretas enfiar a viola no saco, que teria demonstrado cabalmente, juridicamente, que não havia motivo para decretar essa prisão preventiva desses três e mais outros cinco. Ontem, repetindo o sucesso do leilão dos aeroportos, foram assinados os contratos de linhas de transmissão, resultado de um leilão ainda de dezembro. São 16 lotes, 7.150 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica para serem implantados em cinco anos, no valor de 13 milhões e 200 mil. Isso significa preparar o país com oferta de energia para o futuro. Só para lembrar, o leilão do dia 15 deste mês, de 12 aeroportos, deu quase mil por cento de ágio. Foi um sucesso absoluto. 2 bilhões 380 milhões. Aeroportos, só para a gente programar as viagens futuras, Vitória e Macaé, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta, Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte e Campo Grande. É o país se preparando para o futuro. Agora, para falar em futuro, a gente tem que ter um presente mais tranquilo. A gente está confundindo fatos com fake news, com disque-disque, com coisa de candinha, com ti-ti-ti. E a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Vejam só essa história aí do Cesare Battisti, que acabou indo para a Itália. Está lá cumprindo pena. E ele confessou que matou quatro, sim. E aqui no Brasil está cheio de gente dizendo que ele não matou ninguém, que ele é um perseguido político apenas. É uma coisa muito estranha. Como é que ficam essas pessoas? O presidente Lula, o ministro da Justiça de então, Tarso Genro, que deu o status de refugiado político para um matador de quatro. Um tetra-assassino. Agora, tetra-assassino, confesso. A mesma coisa quando a gente ouve aí... Hoje eu ouvi duas vezes que tinha um impasse entre o presidente da Câmara e o presidente da República, que havia uma crise entre o presidente da Câmara e o presidente da República. Por quê? Qual é o fato? Ah, que vai afetar a reforma da Preventura. Vai afetar como? Eu cheguei a ouvir uma dizendo assim, que um deputado desconfia que... Meu Deus. E aí abala, o que abala, fato, abalou a Bolsa de Valores. Desvalorizou ações de companhias brasileiras. Pelo menos no mercado secundário. De Brasília, Alexandre Garcia. Este foi o comentário de Alexandre Garcia na Gazeta do Povo. Você pode ouvir este e outros conteúdos no seu WhatsApp. É só enviar uma mensagem para o número 41-3321-5999. Os podcasts da Gazeta do Povo e todos os conteúdos em áudio estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e outros agregadores. Basta buscar por Gazeta do Povo.